Esta casa foi um dos alvos dos policiais. Aqui as carnes eram cortadas e colocadas em espetinhos. Só que tudo feito fora das normas da vigilância sanitária. Repare que o local é sujo, sem as mínimas condições de higiene. Tinha até pururuca no telhado. Não estava na temperatura adequada. Os maquinários estavam em condições de higiene ruins. Havia, inclusive, a secagem da pururuca, que a gente chama aí, que é vendida em feiras, em cima de um telhado, onde também havia gatos. Então os gatos passavam pelo local onde era feita a secagem dessa gordura, dessa gordura que vira pururuca. O imóvel fica no setor Capoava, em Goiânia, e foi interditado. Aqui a polícia apreendeu 260 quilos de carne. Os espetinhos eram vendidos em toda a região metropolitana. Goiânia, região metropolitana, em especial a região de Trindade. Já no Parque Industrial João Brás, a polícia fechou uma fábrica de linguiças. 127 quilos de carne foram apreendidos. No segundo local, onde foi cumprido mandato de busca, havia as caixas com os alimentos, com as carnes, e o cachorro ao lado, e o rira e fezes dele bem ao lado das carnes. Além da carne, os policiais apreenderam também rótulos da empresa 3W Alimentos. A empresa possui CNPJ, mas segundo a polícia, o selo de inspeção é falsificado. Foi encontrado também este caderno, olha só, com anotações aqui, picanha, cupim, contra filé, toda anotação de compra e venda das carnes. Os proprietários dos dois estabelecimentos chegaram a ser presos, mas foram soltos após pagar a enfiança de um salário mínimo cada. Agora a polícia quer impedir a venda das linguiças da marca 3W, que já estão nos açougues e supermercados. Nós vamos comunicar à Vigilância Sanitária, para que ela faça de fundo esse alerta para os empresários, mas nós solicitamos aos consumidores, caso eles presenciem esses alimentos, em qualquer estabelecimento, que avisem a DECON no telefone 3201-1529, ou ainda na Vigilância Sanitária. Obrigado. Obrigado. Obrigado.